Quando eu estava para sair meu mandado de prisão, eu já não via meu filho, isso em 2017, fim do pânico. Cara, imagina a cabeça, você não vê o seu filho, você está pagando uma pensão alta, o programa vai acabar. Mais uma vez, igual no colégio, o senhor, e agora? O que eu vou fazer? Vou voltar para... O que eu vou fazer? Começou a voltar a sua lembrança do que você tinha vivido, seus traumas. Os medos. Os medos, insegurança, traumas, dores, tudo sem imaginar. Começou vindo... E sozinho, porque você não tinha ninguém. Sozinho, não tenho ninguém. Você teve depressão, sistema do pânico, essas coisas, nessa época. Tudo sem imaginar, só que desde pequeno eu já tive. Mas você falou desses amigos e você não encontrava refúgio em nenhum amigo também. Não, porque o refúgio que eu precisava era espiritual. Como é que eu vou pedir refúgio para um amigo? Não, perfeito, mas você não tinha nada disso ainda. Se meus amigos só me oferecem dinheiro, tanto que quando acabou, quando eu comecei a ficar meio na Merlin, literalmente, meus amigos, vários amigos, tem muito amigo rico, o cara, o que você precisa? Pô, vou te dar tanto por mês, vou fazer isso. Falei, irmão, eu já estava espiritualizadíssimo ali. Você quer me ajudar? Ora por mim. Não, mas eu estou falando de financeiro. Ora por mim, eu não preciso de nada. Porque a Bíblia, né? Jesus Cristo fala, mais importante é a vida do que o corpo, mais importante é a comida do... Como é que é? É mais importante, mais importante é a vida do que o alimento, mais importante é o corpo do que a roupa. E ali eu falava, nem que eu more pelado na rua, mais importante é a minha vida do que meu alimento. É o alimento espiritual, né? Se Cristo ficou 40 dias, beleza, dá pra passar fome os 40 dias. Mais importante é o corpo do que a roupa, beleza, nem que eu ande só de cueca. Então você vai se enchendo de coragem em Cristo, em coragem na Bíblia. Porque você esquece o mundo, eu não quero mais agradar ninguém. Então essas dificuldades te fizeram... Dá força. Te fizeram ver Cristo, né? Sim. Buscar através da palavra uma luz. Tudo que ele passou, tudo que ele passou, você começa a ler, cara, os apóstolos. Porque o que acontece? Você leu a Bíblia rapidinho daí. Rapidinho. Em quanto tempo você leu? Eu li em um mês. Depois li de novo, e li de novo, e leio até hoje, e vou lendo. Você passava o dia inteiro lendo. E guardo umas palavras-chave, assim, tipo... Eu ia na igreja, vou na igreja de vez em quando. São sempre as mesmas pregações, as bases de... Os versículos são todos meio que parecidos, sabe? Ainda que eu ande por um vale da sombra, tipo o salmo... É tudo meio que... Tem uma basezinha ali, só que a Bíblia era tão grande. Eu falei, ah, não, eu vou na contramão, vou fazer uns negócios tudo diferentes. Porque tem muita coisa ali, né? E... Espera aí que eu me perdi. Você teve algum momento onde você passou fome e ficou sem dinheiro nenhum? Recente? Não, não sei. É, não. É, recente. Depois da fama. Quando eu era pequeno, sim. Depois da fama, pelo meu orgulho... É até redundante falar orgulho em Cristo, né? Pelo meu orgulho, eu nunca tive coragem de pedir nada pra ninguém. Eu nunca chegaria pra você, pro galego, mesmo na igreja, na porta de igreja, o senhor... Ô, pastor, eu tô passando necessidade, tem como me dar uma cesta... Nunca. Eu entrava no meu quarto e falava, senhor, na Bíblia o senhor pede pra eu me humilhar pra ti. Eu só vou me humilhar pro senhor, não vou me humilhar pra homem nenhum. Livra-me da... Peço da maldição hereditária, me livra das armadilhas dos meus inimigos. Só vou me humilhar pra ti. Eu preciso disso. E fazer orações assim que eu nunca fiz na vida, cara. De joelho. Se é pra joelhar, eu vou joelhar. Tem uma dor na coluna aqui, mas vamos que vamos. Cara, e orava. E aparece. E não é fácil. Carlinhos, vamos almoçar não sei onde. Eu falo, que porra, senhor, mas não precisava de tanto. Carlinhos, pô, não sei o que. Porra, senhor, não precisava de tanto. Só a resposta das orações. Todo dia vem convite. Todo dia vem suprimento. Convite bom e convite mal. Por isso que eu te falei. Eu escolho na mão aqueles que vão me decepcionar. Se tem 40 me oferecendo, vou escolher os 5 que eu mais confio, sabendo que 4 vão me decepcionar.